Música Hora de desapegar com Laura Desapega Gente, quem é que sabe o que a Laura faz? Laura, desapegar é muito bom, não é? Quando for pra fazer dinheiro, então melhor ainda Melhor ainda E é assim que funciona o trabalho da Laura, gente Se a gente vai mudar Ou se tem uma pessoa querida da família que se foi E a gente não tem estrutura emocional pra lidar com as coisas que ficaram A Laura entra em ação Ela vai na casa da gente Pega tudo, tudo que tá dentro de uma casa É vendável, não é, Laura? Isso, cara, e tudo, né? Quando a gente diz tudo é desde móveis grandes Tipo mesa, carteira, cama, armário, roteiro, estantes Até mildezas Louças, talheres, quadros E não precisam ser peças de valor Não, não Tudo que tem dentro de uma casa que alguém possa usar é possível ser vendido Não ia muito melhor, gente Porque normalmente Antes da Laura desapega A gente acabava dando pra pessoas que não iam valorizar Colocando fora Então tu faz dinheiro com aquelas peças Que naquele momento já não fazem mais sentido pra ti E que tu precisa te desfazer Pra começar um novo ciclo, não é? Tem muitas vezes, Laura, que a gente quer simplificar a vida da gente Sabe que eu tava conversando com uma amiga há uns dias atrás E ela mora num apartamento com muitas coisas Com peças de muito valor Já acasou os filhos E ela disse assim Sabe que eu nunca quis tanto ir pra um apartamento menor e bem clean Sim, simplificando E aí entra a Laura desapega, não é? Vende as coisas que tem valor Com o valor que elas merecem E coisas que também não tem valor, não é, Laura? Tudo se vende, né? O interessante desse trabalho é assim Tu entra dentro de uma residência, de um local E é possível vender tudo, cara Não deixar vazio Então como é que é o nosso trabalho? A gente vai até esse local Faz uma primeira avaliação de tudo que tem Até aí a pessoa não desembolsa nada Não, ela não desembolsa Depois a gente entra com a equipe Organiza toda a casa e faz a venda A gente só vai receber no final Que a gente recebe uma posição Isso Isso também vale, gente Pra quem tem filhos pequenos Os filhos cresceram Tu quer te desfazer de todo aquele quarto Brinquedos Também dá pra... Vocês também compram lotes Não precisa ter a casa toda, não é? Isso, isso mesmo, Carme Às vezes não tem a casa toda Mas tem lá um quarto cheio de coisas Ou uma cristaleira Enfim Um roupeiro cheio de coisas antigas Seja o que for É possível de a gente ir até o local Comprar Retira Ou seja, leva embora É isso aí, gente Laura Desapega É uma excelente oportunidade Pra quem precisa se desfazer E também pra quem precisa comprar Porque a gente encontra, sim, verdadeiros tesouros No meio dessas coisas, não é? Como louças, talheres, móveis, estofados Tudo aquilo que a pessoa se desfazer São peças que a gente pode comprar Por valores muito, mas muito bons É só entrar em contato contigo Através do WhatsApp, não é, Laura? A Laura também atende litoral E todo o interior, não é? Semana que não tem nada